Um trágico acidente marcou a tarde deste sábado, 2 de março, em Palotina, no oeste do Paraná, após um acidente envolvendo um ônibus e uma pick-up. Fiat Estrada no cruzamento da Avenida Presidente. Kennedy com a rua 1º de maio, no centro da cidade. Os socorristas do SAMU e Corpo de Bombeiros Militar foram acionados para atender um casal que estava no Fiat Estrada. Infelizmente, com a força do impacto, a passageira do veículo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente. A identidade e a idade da vítima ainda não foram divulgadas pelas autoridades. O homem que estava na pick-up foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Palotina para receber atendimento médico. A polícia militar esteve presente no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente. O Instituto Médico Legal, IML, foi acionado para realizar os procedimentos necessários. Aos familiares e amigos, os mais sinceros sentimentos do portal Leandro Ferreira. Portal Leandro Ferreira, credibilidade com a notícia.